E aí pessoal, beleza? Pessoal, aqui está o protetor de tensão e corrente, qual eu falei, certo? A gente vai estar aqui fazendo aqui algumas configurações nele, vou estar aqui explicando para vocês somente os passos necessários para a gente precisar configurar, certo? Ele vem com um manualzinho de configuração, mas esse cara aqui é muito bom para você colocar na sua residência, no seu motor monofásico, esse aqui é um de 40A, certo? Eu como não vou utilizar uma corrente maior do que isso, ele pega aqui para o trilhudinho, certo? Então vamos entrar aqui na configuração, esse aqui ele tem duas setinhas, para mais e para menos ele tem um set que é o menu de programação, se você segurar o set por 3 segundos, você vai entrar nessa configuração, pronto, A1, A1 é o tempo, tá? Que eu posso deixar programado, após ele tiver uma sobrecarga, ele vai voltar nesse tempo aqui, certo? Ele vai de 1 a 5 minutos, entendeu? De 0 a 5 minutos. Eu vou deixar aqui com 10 segundos, certo? Aqui o A2 é a tensão máxima da minha rede, vou deixar 235, certo? E a tensão média é 230, beleza? Essa rede pode variar, aqui no A4 eu deixo em 46 mesmo, preciso mexer, aqui no A5 eu deixo em 2.0, aqui no A6 é a tensão mínima, a tensão é a subtensão, se a tensão baixar, a tensão da rede baixar abaixo de 200V, ele faz o bloqueio também, tá? E a tensão média também em 205, certo? Então, aqui no A8 eu não preciso mexer, eu deixo em 30 e no A9 eu deixo 5.0, tá? Agora aqui no A10, pessoal, ele vai, esse relé aqui é até 40A, certo? Ele vai de 0 a 40, então eu vou aqui em 40, só pra gente ver que ele é 40, certo? Ele não passa mais do que 40, não. 40A, tá vendo? Pronto. Eu vou deixar aqui a corrente do ferro de passar roupa, que a gente vai testar e vamos simular, certo? A minha corrente do ferro lá é 9A, que esse ferro é 2.000W, certo? Então eu vou deixar aqui no A10 uma corrente de 10A, só pra gente ver o ferro de passar roupa ligar e mostrar que a corrente do ferro de passar é de 9A. Depois a gente vai simular uma sobrecarga nele, tá? Baixando essa corrente inferior à do ferro, pra você saber que ele vai desarmar por proteção de corrente também, certo? Então vamos deixar aqui em 9A. E a gente vai visualizar isso aí. Então você... Vamos deixar aqui em 10, né? Vamos deixar em 10. Parâmetro A10, 10. No 11 aqui deixa em 30. No 12 deixa em 2. No 13, 9.5, que é padrão de fábrica. E no 15 deixa a 0, certo? Pronto. Aqui, ó. Voltei. Se eu tirar... A minha tensão da rede tá 229V, tá? Se eu tirar aqui da minha tomada agora, ele vai desligar. Quando eu ligar, pessoal, ele não vai perder mais a configuração, porque eu já configurei, certo? Quando eu ligar, ele vai contar um tempo de 10 segundos, o qual eu deixei programado. E vai ligar. Vamos ligar ele aqui. Pronto. Ele vai contar o tempo aqui, ó. Ele vai mostrar o tempo do display de 10 segundos e vai ativar a saída que essa tomada aqui, ó. No caso, vai ser o seu circuito, a sua casa. Pronto. A TV, ó. A tensão tá 227V, tá? 227V. Agora a gente vai colocar o ferro de passar roupa e vamos ver aqui a corrente. Quanto é que vai dar, né? Vou ligar aqui o ferro. Esse ferro é 2000W, certo? Vamos ver a corrente do ferro quanto dá. Ó, a corrente do ferro deu 8.8V, entendeu? 8.8V. Pronto. O ferro tá esquentando aqui, ó. O ferro tá esquentando, certo? Tá esquentando, ó. Pronto. Agora a gente vai desligar o ferro. Pronto. Desliguei o ferro. Agora vamos baixar essa corrente do ferro. Vamos baixar ela aqui pra... Vamos no parâmetro 10 aqui, ó. Vamos no parâmetro 10. E vamos baixar essa corrente pra 7A. Vamos deixar aqui com... Abaixo do parâmetro do ferro. Vamos deixar com 8, né? 8A. Pra você ver que quando eu ligar o ferro ele vai entrar em proteção, certo? Vamos lá. Vou ligar o ferro e ele vai entrar em proteção. Vou lhe mostrar aqui, ó. Vou ligar o ferro aqui, ó. Liguei o ferro. Ele já entrou em proteção, tá vendo? Já desligou a saída. Vai contar o tempo. Entendeu? Vai contar o tempo. Se essa corrente estiver ainda superior, a que tá programada, ele vai desligar de novo, certo? Você tem a opção de deixar o tempo automático. Aí ele vai monitorar e vai ligar. Vamos ver. Contou o tempo aí, ó. Certo? Acho que o tempo ficou 20 segundos. Ligou, ó. Voltou, certo? Ele vai contar o tempo de novo. O tempo tá 30 segundos. Vamos diminuir o tempo dele aqui. Vamos apertar aqui o 7. Tá? Vamos ver aqui. O tempo tá 30 segundos, né? Vamos diminuir esse tempo aqui do... Tá 30. Não há 8 que é 30. Vamos deixar aqui com... Com 20, né? Com 20. É o de sobrecarga, pessoal. O tempo de sobrecarga tá 30. Vamos deixar aqui com 20. Você pode deixar até 5 minutos se quiser. Só com 20 aqui, ó. Com 20. Ele vai entrar em proteção nova. Vai entrar em proteção, tá? Vamos agora aqui no... No P10, né? E vamos aumentar a corrente pra 9. Vê se ele segura. E 9. Vamos ver se ele segura, né? Ele tá contando o tempo. Ele vai ativar lá. Vê se ele volta o que tá lá. Deixa eu voltar aqui pra o... Pra o normal. Pronto. Vai contar, ó. Vai ativar a saída. Ativou. A corrente tá 8.8. Como no padrão 9 eu deixei... Eu deixei 9, né? Então, eu tô dentro do padrão, tá vendo? Então, essa proteção aqui é muito boa. Então, se você não tem a sua, já pode estar adquirindo comigo, certo? A sua. E você vai estar comprando e vai estar ligando na sua residência, tá? Ele vai de 0 a 41, certo? Então, se eu baixar aqui a tensão da rede... Vamos dar um exemplo aqui, ó. A tensão da rede aqui... No A2, eu vou botar aqui 230. E aqui 220. 225 aqui. O máximo aqui é 225, tá? 225, certo? Pronto. Você pode deixar nessa tensão aqui, ó. Tá 227, né? Se você chegar em 230, ele vai desarmar também. Pela subtenção. Beleza, pessoal? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa teu like, teu joinha... E aquele forte abraço aí até o pós-tutorial, tá?